BANG! Cada dia mais bonito Cada dia mais carismático Cada dia com mais inscritos Cada dia com mais dinheiro O que que tá acontecendo? Esse Enzo aí nasceu com a bunda virada pra lua né? Só pode Dói cachorro É incrível né O cachorro late pra caramba Te arranha E você acha isso uma maravilha Tem que achar isso uma maravilha Porque um dia ele vai embora E você vai sentir tanta falta dos latidos dos anjos Não posso nem gravar o vídeo Que ele já começa a me atacar Mas o meu cachorro ele quer o meu melhor Eu sei disso Eu vejo no olhar dele Se depender dele Nenhum alienígena Nenhum monstro vai chegar em casa Porque pra ele todo dia tem que ter um ataque alienígena Do jeito que ele late Tá desesperado Não, não vão chegar perto do anjo Que bom cachorro Por isso que dizem que cachorro É o amigo do homem O melhor amigo do homem Eu gosto de gato também né Meu fofo aqui ó Então meu gato é minha melhor amiga Por que eu tô falando isso? Eu vejo vocês aí muito aflitos Com vários problemas, várias dificuldades Vocês não conseguem perceber Que essas dificuldades Não são suas Que esses problemas não são seus As pessoas tem muitas coisas negativas Passando na vida delas Elas vão fazer de tudo pra essas coisas negativas Serem suas Se hoje é um chefe seu Pode ser alguém da família Um amigo Seja quem for O namorado O marido Não sei Se for alguém que não quer o seu bem Como é que você sabe se essa pessoa não quer o seu bem? Você tem que ser sincero Seja sincero e você vai saber na hora Quem quer e quem não quer o seu bem Não deixe essas pessoas perto de você Simples assim Se você se afasta das pessoas negativas Você começa a cuidar de você mesmo Sobra a única coisa que a gente tem pra fazer Que é cuidar de nós mesmo Se você tá cuidando das outras pessoas Em vez de cuidar de você Tem algo muito errado acontecendo Se livre dessas pessoas Seja o chefe como eu disse Alguém da família A sua namorada Não importa Tá? Se ela não quer Se ele não quer Não Chegue perto Não se afasta Não quero mais você Pra fora Tchau Se afaste São pessoas que querem sugar todas as suas energias São pessoas que se aproximam por interesse São pessoas que só estão pensando nelas mesmas Não estão nem aí pra você Então por que você tá gastando energia com elas? Por que você tá trabalhando pra uma pessoa dessas? Você acha Ah, mas eu preciso antes Senão você não tem mais o que fazer Não, você não precisa morrer É a última coisa que você precisa Fuja pro mato Viva de comer fruto das árvores Mas a última coisa que você precisa É de uma pessoa sugando sua energia Sugando sua alma Sugando sua felicidade Sugando sua paz São pessoas tão problemáticas Que elas querem resolver o mundo Elas acham que o problema é o mundo Não, o problema são elas primeiro Nunca vi aí por aí Por exemplo Um monge Um padre Que vive só pra Cumprir a sua obrigação na terra Triste Nunca vi Uma pessoa dessas que Ah, o monge mais feliz da taça da terra Quem já não viu esse vídeo? O que a pessoa faz? Ela trabalha Trabalha, trabalha, trabalha Mas ela trabalha pra si E você vai ver que essa energia nunca se esgota Nunca vai se esgotar Você pode caminhar 10 mil quilômetros Eu garanto pra vocês E você não vai descansar nem um pouco Nem um pouco Você vai chegar feliz pra caramba Porra, consegui cara Agora, se você tiver pessoas Que carregam coisas Que querem que você carregue elas Meu Deus, você não consegue andar 100 metros Vão te encher de coisa Não, carrega essa mala aqui Não, carrega essa outra mochila aqui Não, põe... Leva isso aqui Leva aquilo lá Leva não sei o que lá Hum? Você não vai andar 100 metros, cara Daqui a pouco você tá com umas cordas Umas bolas de metal Poxa, porque minha vida tá difícil agora Não é sua vida que tá difícil É a dos outros Hum? Então se afaste De quem não quer o seu bem De quem não quer o melhor pra você E você vai me agradecer depois Você vai falar Poxa hein, eu quero você perto de mim Até a próxima Tchau, tchau